O Zé Bidinho Imperador É o novo som de paredão E eu já desconfiava da sua forma de falar E a você nervosa, eu mexer no celular Fiz minha parte em confiar, me dê de cara esse amor Só que você se perdeu e sofreu só com essa dor Amar o que vem pra bem nessa estrada da vida Não achei que ia ser traição essa nossa despedida Tá vendo aquela cama lá, nela você não beita mais Eu tô saindo de cabeça erguida, já você foi infiel, não foi mulher capaz Tá vendo aquele teto lá, que construímos nessa relação É o deitado mais certo da Bíblia, não caireis em tentação Cristal quebrado não se cola mais, não Mais não Não se cola mais Eu já desconfiava da sua forma de falar E a você nervosa, eu mexer no celular Fiz minha parte em confiar, me dê de cara esse amor Só que você se perdeu e sofreu só com essa dor Amar o que vem pra bem nessa estrada da vida Não achei que ia ser traição essa nossa despedida Tá vendo aquela cama lá, nela você não deita mais Tô saindo de cabeça erguida, já você foi infiel, não foi mulher capaz Tá vendo aquele teto lá, nela você não deita mais Tá vendo aquele teto lá, nela você não deita mais É o deitado mais certo da Bíblia, não caireis em tentação Tá vendo aquela cama lá, nela você não deita mais Tô saindo de cabeça erguida, já você foi infiel, não foi mulher capaz Tá vendo aquele teto lá, nela você não deita mais É o deitado mais certo da Bíblia, não caireis em tentação E já o quebrado não se cola mais, não Não caireis em tentação